Você sabe quais são os valores de referência do hemograma? Bom, os valores de referência do hemograma completo geralmente variam de acordo com o sexo e idade da pessoa. Porém, também é possível observar a diferença nos valores dependendo do laboratório e onde foi feita a colheita. Olá, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Artística Amatóide, muito além das juntas. Vocês estão bem? Espero que estejam tudo bem. Eu sou a Renata e vamos para mais um vídeo aqui do canal. Lembrando que você já pode deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se não é inscrito e não se esqueça de compartilhar aqui os vídeos do canal nas suas redes sociais e também não se esqueça de no final do vídeo você comentar aqui e dar a sua opinião. Bora lá então! Bom, o hemograma, gente, ele é utilizado para avaliar determinados aspectos sanguíneos aí como o número de glóbulos vermelhos, lecostos, plaquetas sendo uma boa forma também para a gente identificar a presença de infecções, excesso de ferro ou anemia, por exemplo. Geralmente, há sinal de infecção quando há um aumento de leucócitos, que há sinal de alergia quando há um aumento também de eucinófilos. Mas é importante que a interpretação do hemograma seja feita somente pelo médico que pediu esse exame, porque ele deve levar em consideração os sintomas que a pessoa apresenta também, tá? Em relação ao eritromagrama, bom, vamos falar sobre o hemograma das mulheres, a referência, em relação ao eritograma. As mulheres, os valores de referência da mulher nas hemácias é até de 5.4 milhões, tá? No hemoglobina é até 16, no hematócrito é até de 35 a 47%, o VCM até 100, o HCM até 32, o CHCM de 31 a 36. No caso do HDW é de 10 a 16%. No caso do leucograma, os leucócitos total têm que ser de 4.000 a 11.000, os neutróficos bastonentes de 0 a 800, os segmentados de 1.600 a 8.000, os linfócitos têm que ser de 900 a 4.000, os monócitos de 100 a 1.000, o eosinófilo de 0 a 500 e o basófilo de 0 a 200. No caso das plaquetas, tem que ser de 140.000 a 450.000. No caso do hemograma na gravidez, tá? Apenas o leograma possui valores diferentes porque varia de acordo com o trimestre da gestação e com a idade da mulher, havendo a variação de números normais também no caso dos glóbulos brancos. No caso dos homens, os hemogramas aí, vamos falar em relação aos listrócitos, tá? As remassas têm que ser no valor de 4.2 a 5.9 milhões. A hemoglobina tem que ser de 13 a 18. O hematrópico de 38 a 52%. O VCM de 80 a 100, tá? O HCM de 27.0 a 32.0. O CHCM de 31.0 a 36.0, como já havia dito. O RDW de 10 a 16%. No caso do neograma, no leucograma, os leucócitos total têm que ser de 4.000 a 11.000, tá? No caso dos homens. Os neustrófitos bastonete têm que ser de 0 a 800. Os segmentados de 1.600 a 8.000. Os linfófitos de 900 a 4.000. Os monófitos de 100 a 1.000. Os eucinófilos de 0 a 500. Os esbastófilos de 0 a 200. No caso das plaquetas, vai de 140.000 a 450.000. Nas alterações dos resultados, gente, para interpretar os resultados do hemograma completo, é necessário, óbvio, consultar o médico, como eu já havia dito nas mulheres, que pediu o exame, porque nem sempre existe alguma alteração nos valores do exame, que significa que existe algum problema de saúde, tá? Então, não significa que se você vê um resultado lá, diferente do que eu falei aqui, diferente da comparação que você vê nos resultados, não significa que você esteja doente, tá? Quando há alguma alteração no hemograma, é importante que o médico avalie a pessoa, levando em consideração os sintomas que ela apresenta, os resultados de outros exames que ele vai solicitar, porque apesar de haver alguma alteração ligeira no dos valores do hemograma, isso não representa necessariamente um problema de saúde, tá? Por isso que é importante não ficar aí se baseando no que você vê no papel do seu exame, tá bom? E é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado, lembrando que aqui no canal tem um vídeo falando sobre os leucócitos, tá? Fica à vontade aí pra você acessar, por isso que é importante você se inscrever no canal, porque aí você pode monitorar, maratonar todos os vídeos aqui do canal e tirar as suas dúvidas, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus, não se esqueça de comentar, dar a sua opinião em relação ao vídeo, se inscrever, compartilhar nas suas redes sociais e a gente se vê no próximo. Artrite Rematóide, muito além das juntas, fiquem todos com Deus, um beijo no coração e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!